Tome por uma semana a receita que eu vou te ensinar hoje e eu te garanto que você nunca mais vai conseguir parar de usá-la porque os resultados que ela traz para a saúde são muito rápidos e muito bons. Para que serve o remédio natural que eu vou te ensinar hoje? Ajuda a limpar o sangue, ajuda a melhorar a saúde do seu coração, reduz o colesterol ruim, mesmo que ele esteja muito alto, dilata os vasos sanguíneos, ajuda a proteger contra endurecimento das artérias, ajuda também a prevenir o entupimento das artérias. Eu desafio você a fazer por sete dias, se a sua saúde não melhorar nada, você pode vir aqui e me chamar de mentiroso. Para começar a receita, comece tirando a casca de dois limões. O limão tem muitos benefícios por causa de várias substâncias poderosas que existem nele, como a pectina, o ácido málico e o cítrico. Em seguida, corte cinco dentes de alho em pedacinhos. O alho ajuda a melhorar a circulação do sangue devido a seu poder anticoagulante, baixa a febre, reduz o nível de gordura no sangue, diminui os níveis de colesterol e protege o coração e as artérias. Coloque os dentes de alho no liquidificador e, em seguida, os limões cortados em pedacinhos. Por último, coloque meio litro de água. Tampe e deixe batendo por cerca de dois minutos. Quando terminar de bater no liquidificador, coie para que não fiquem resíduos. Coloque numa panela e leve ao fogo para dar um leve aquecimento. Não é para ferver, apenas aquecer. Como você vai usar? Beba uma xícara pequena, uma vez por dia, por sete dias. Os resultados são mais do que satisfatórios para a sua saúde. Espero que você tenha gostado da dica de tratamento de hoje e que você tenha cada vez mais saúde.